A Coupe, nome de origem tupi-guarani, cujo significado é terra quente, aonde a cultura é fluente e jamais morrerá, de pessoas humildes e sorridentes, sofre muito, mas anda contente e não deixa nada abalar a fé. Porém, abandonados por parte dos governantes, ambiciosos e prepotentes, que enxergam apenas as suas necessidades e esquecem de quem realmente precisa. Meu nome é Ana, conhecida como veinha da Rua dos Ferreiros. E motivo eu estou aqui dessa energia, porque diz que este porte aí tem um problema, que diz que tem que arrancar esse porte, que toda luz que bota, diz que fica acendendo e apagando. E por que não tomar providência? Ainda não teve gente para vir arrancar o porte. Assim, este barro na Rua dos Ferreiros, tamanho a lama, diz que ia fazer asfalto, nem asfalto nem nada, a gente estamos na lama. Sabe por quê? Porque a escada da gente, estamos podres, a gente sentindo muito mal, a gente doente, nossa casa acabada, muita dor de cabeça, é falta de ar, entendeu? Eu quero saber em que isto vai ficar. Alguma providência tem que ter. Porque o Acúbio está esquecido. O Acúbio está na lama da minha comunidade. Na hora do voto, todo mundo vem para casa, vem expedir. Agora na hora de fazer, não tem ninguém. E segundo pesquisas, a solução para resolver os problemas da população são as políticas públicas, que nada mais é do que um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução ou não de problemas da sociedade. Mas fica a pergunta, será que o governo está procurando resolver realmente os problemas mais da população acupense? Eu sou servente daqui a quatro anos, cinco anos vou fazer. Mas eu como mãe e servente, eu acho que aqui tem que ter melhora no ensino. O ensino aqui é muito pouco. Tanto vem como na parte da colaboração dos professores, como dos coordenadores do colégio. Eu achava que ele tinha que ser mais presente e participar das coisas do colégio para os alunos. E a parte do professor também trazer para a sala os alunos, saber o que se passa do colégio para os alunos. Porque aluno não precisa só sentar na sala de aula e ele dizer é para fazer isso e simplesmente ele fazer, aluno tem que saber o que se passa, o que é para fazer e o que vai acontecer no dia a dia. Tem muitas das vezes que vai ter paralisação, aluno não é nem sabedor. O ensino está muito fraco para a gente, que a gente vai ter na faculdade agora. E os conteúdos que a gente dá, não dá para suprir o potencial dos outros que estão lá. E a infraestrutura também é incorreta para a gente, está muito ruim a infraestrutura do colégio. Eu acho que o ensino de pastoral está médio, assim, não tem professores, está muito baixo o ensino, porque tem dia que aqui tem aula, tem dia que não tem aula. Os dias que tem aula são bons, os professores dão o máximo para a gente aprende, só que tem muitos dias, principalmente de quarta-feira, que não tem aula. Então, eu acho que o ensino daqui está muito baixo para uma escola de ensino médio. Como ouvimos, políticas públicas é um conjunto de ações que infelizmente está em falta na comunidade. Mas, a população acompense está protestando, tentando aproximar cada vez mais a realidade de um povo carente ter uma condição de vida melhor. Tchau. 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 O que é isso?